E me traga de volta com uma nova consciência Este é o pássaro do trovão É outro exemplo de pássaro do trovão É um falso rosto com o nariz quebrado Um rei oca São palhaços europeus O que parece que torna o palhaço especial brilhante Ele está sempre perdido Sem rumo No circo a coisa parece que gira em torno da gag, da piada Mas para nós, no trabalho que nós fazemos, o que é realmente importante é o ator É quem está desempenhando a cena No clown, você é a coisa mais importante que está acontecendo aqui Você tem que ser mais bonito do que o cenário, do que o script, do que tudo que está em volta Você é o centro da cena Mas para fazer isso, você tem que saber algo sobre si próprio E não é a ideia que você tem de si próprio Tipo, eu sou uma pessoa bem vestida, de casa Um tipo de pessoa divertida Não é assim Mas não se trata da ideia que você tem de você Que você está bem, está bem armado, bem vestido Não é nada disso Mas é indo para dentro de si próprio Olhando para dentro de si próprio De acordo com a teoria de Carl Jung Ele fala do consciente da pessoa Do inconsciente da pessoa e do inconsciente coletivo Ele acredita que exista um elo de ligação Uma maneira de se chegar a um desses níveis através do outro Então, para nós, essas são as máscaras Estas são as máscaras Estas são as máscaras feitas por estudantes fantásticos Estas máscaras, não importa o que elas sejam Porque elas são feitas com os olhos feitos Bom, para nós, esse elo são as máscaras Elas mostram as máscaras feitas por alunos dela E ela diz que não importa o que as máscaras representam Que elas são feitas de olhos fechados Não importa como que elas se pareçam Mas o que é importante é o sentimento que elas induzem Dentro de cada uma dessas máscaras Há dois lados O lado da inocência e o lado da inexperiência Nós começamos a explorar a natureza extrema de nós mesmos E nesses termos existem os arquétipos Joey, Auguste e Ringmaster Joey, a máscara branca Auguste Essa é a máscara que é estapiada E o mestre de cerimônias que faz a ligação A máscara que faz a ligação entre esses dois elementos O mestre de cerimônias é o único que eles vão both listen to O mestre de cerimônias é um...